Nos países do Norte, principalmente na Europa e na América, esta aprecia a cultura do povo negro. É muito apreciado no estilo de dança, música. No entanto, uma coisa que interapara com os acontecimentos recentes de semana passada de Portugal. Se me aqui lembra, talvez esta aprecia na escultura, mas esta aprecia como pessoa. E a gente generaliza que a maioria das pessoas que encontram na América ou na Europa são pessoas do bem. Mas tem aquele lado de sociedade que sempre tem que resistir. E, por acaso, na boa página da Joby Pesquisa de Informação Sobre, onde foi um post sobre Odeir Muniz, que foi assassinado pela polícia em Portugal. Mas o que ele tocou? Ele tocou fundo? Obviamente. Podia ter sido o mim. Podia ter sido o meu irmão a ser morto. Podia ter sido um familiar meu. Mas senti-lhe como se fosse um familiar. E é triste. Aquela situação ali está trazendo a sua reflexão diferente. E uma delas é que também não tem ali 12 vítimas. Aquele vítima que morre e aquele vítima daquele rapaz jovem, de 26 anos, polícia inexperiente, que dá 13 tiros no outro homem e matá-lo. Enfim, a reflexão ali é tchau. Mas, de fato, quem que perde vida, que, digamos, está numa situação mais frágil, todos os famílios que certamente sofrem, e que certamente sofrem para o resto de suas vidas, o que se sabe é que... Já no... Polícia já tem nenhum histórico, né? De coisas de que ali que está contido no mundo. É tudo uma reflexão. Realmente é tudo muito triste. É um catástrofe gigantesco. Nunca podia ficar em silêncio. Aquela nem pensava. Nunca podia ser. Nunca podia ser. Acusa-se de que ali continua contido naquele mundo ali. Em 2024. É assim, uma buflã. Europeus, está gostando de nossa cultura, mas a cria-se que a gostar de nós. Já, se calhar é isso. É que é tudo, sim. Para mim, fala de racismo. O racismo até existe, sim. O que se está... Obviamente, o que se está... Nega que ele é. Claro que ele existe. A mim está sentindo à distância. A distância... Aquela... Aquele racismo silencioso. Nem elevador, não é? Ou que entra no elevador. O único prédio que está lá... Clima está muda. Clima está muda. É assim, mas que o silêncio fica mais pisado. É. Sobretudo se você está num... Num apartamento, não é? De uns casos, assim... Ah, afinal, ali naquele prédio também tem prédio tudo. Não é? Não é? Obrigado. Obrigado.